Música E a Fofura Moda Infantil aqui em Olaria tem muita novidade, preço bom pra você Camisetas femininas, camisetas masculinas, lindas pra você, shorts também, tudo R$ 9,99 Meias, R$ 2,99, qualquer par pra você, bode, a partir de R$ 14,99 Grande quantidade de macacões, olha que show Cada shortinho lindo, short saia maravilhoso pra você aqui na Fofura Moda Infantil Também temos tiaras pra você, cada tiara, uma mais linda que a outra Vem pra cá, Fofura Moda Infantil, Avenida Júlio Antônio Tuller, número 61 Aqui pertinho do Bramil, no coração do Olaria, tudo chique, lindo e maravilhoso É aqui, na Fofura Moda Infantil Música Cheio do Espírito Santo, irmão Balançando na presença do Espírito Santo de Deus Cheio do Espírito Santo, irmão Cheio de graça, cheio da bênção Cheio do fogo, cheio do manto Fica à vontade, chega mais perto Chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão Graças e paz da parte de Deus, eu estou aqui para apresentar pra você O programa cheio do Espírito Santo Eu sou o presbítero Edson Flávio E eu quero te agradecer por sua audiência Antes de começar o programa, eu quero mandar um beijo Pra minha esposa Alessandra Pra meu filho Bernardo Como você sabe também, nós estamos grávidos aí Estamos aguardando mais um nenenzinho Que em breve saberemos se será menina Ou menino, daqui a pouquinho vamos formar pra você também E já quero te agradecer por suas orações No programa de hoje, nós traremos uma reflexão Uma reflexão baseada em dados, estatísticos, em números Pra você ver a gravidade da situação da família nos dias de hoje É muito triste, algumas narrativas que nós vamos fazer E narrativas que envolvem não só o homem, a mulher, casado Mas envolvem também filhos, envolvem violência, envolvem droga Envolvem tantas coisas que tem preocupado a família nos dias de hoje Nós estamos, nesse momento, muito preocupados em ser canal de bênção Pra ajudar a sua família, pra ajudar a sua casa Não só a sua família, mas todas as famílias que queiram ser ajudadas Que queiram ser abençoadas Mas pra dar base nisso, eu preciso ler pra você um trecho da palavra de Deus Que está aqui no livro de Salmos Salmos de número 127, que diz assim Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores Pois assim dá a ele, dá ele aos seus amados o sono Eis que os filhos são herança do Senhor E o fruto do ventre, o seu galardão Como flechas na mão de um homem poderoso Assim são os filhos da mocidade Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava Não serão confundidos Mas falarão com os seus inimigos à porta Quero deixar esta palavra pra você E trazer no dia de hoje uma reflexão Alguns dados importantes sobre a família E vou até de uma forma bem lenta Bem tranquila Terei só um intervalo comercial pra você E depois do intervalo eu vou emendar Eu vou continuar falando aquilo que trago no dia de hoje Trago pra você e vou ler uma estatística muito difícil Estatística do Ministério Paz pra Toda Vida Estatística do Ministério MMI, Casados para Sempre Ministério de Famílias, Ministério Internacional Que faz um trabalho maravilhoso E veja só que coisa interessante essa estatística O casamento Dados divulgados pelo IBGE Mostram que o número de casamentos aumentou no Brasil Mas também o de divórcios Então nós vamos falar de uma notícia muito boa Vamos falar de uma notícia difícil, ruim Até mesmo porque quem já passou sabe como é difícil o processo de uma separação O processo de um divórcio A gente não está aqui pra criticar Não estamos aqui pra acusar, pra apontar se é divorciado, se é casado Eu quero trabalhar em cima aqui de uma estatística interessante que precisa ser vista Precisa ser analisada, precisa ser acompanhada Em 2011, foram registradas a concessão de 347.583 divórcios Ponto De acordo com a pesquisa, houve um aumento de 36% no número de divórcios de 2009 pra 2010 E de 45% de 2010 pra 2011 Veja bem que nós estamos lidando com dados ainda lá atrás Dados do IBGE Em 2009, aconteceram 935.116 casamentos Destes 935.147.747 terminaram em divórcio Em 2010, aconteceram quase um milhão de casamentos Deste quase um milhão de casamentos 239.000 terminaram em divórcio Em 2011, aconteceram mais de um milhão Um milhão e vinte e seis mil e setecentos e trinta e seis casamentos Destes, 347.583 terminaram em divórcio É um dado preocupante ou não é? Em todos os números que nós dissemos aqui Dos números de pessoas que casaram, mais de 10% Culminaram em divórcio Sem contar aquele que não está aqui Que é aquele marido que abandonou a casa Aquela mulher que abandonou o esposo Aquela pessoa que desapareceu Tudo isso, sem contar as pessoas que viviam juntas maritalmente E de repente separaram a estatística Não conseguem contar porque não tinham um vínculo Mas envolvia pessoas Envolvia vidas Vidas que porventura nesta hora estão me ouvindo Assistindo o programa cheio do Espírito Santo Estão tristes em casa Nosso programa tem o subjetivo também de tocar na alma Tocar no seu coração, trazer ferida Mas a sociedade, nós, a igreja principalmente As pessoas que militam neste meio Que se preocupam verdadeiramente com a família Preciso estar atentos São dados aqui São fenômenos Estatísticas, números do IBGE E aí não pode contestar o IBGE Porque o IBGE serve para tanta coisa Para pesquisa política, para pesquisa de tantas coisas O número é válido Agora quando a gente vai falar de família Tem algumas pessoas que até questionam Não questionem não Os dados têm valor, são baseados em dados científicos Metodologias de pesquisa científica E aqui, outra coisa interessante acontece O número de divórcios De casais com filhos menores de idade Teve um aumento bastante significativo E aí nós temos uma coisa interessante Além do divórcio Nós temos o número de divórcios De casais com filhos menores de idade E aí por que enfatizar menores de idade? Justamente pelo período de formação do caráter Pelo período de formação integral da criança Daqui a pouquinho atinge a juventude A atinge a pré-adolescência Adolescência, juventude e a vida adulta E aquilo que nós aprendemos E aquilo que nós vivemos na infância Sobretudo na primeira infância E depois na faixa dos 7, 8 anos de idade É onde começa a se formar o caráter E aí nós começamos a ver uma preocupação muito grande E aí nós começamos a ver grandes reflexos Na vida da sociedade Na vida da família Não que seja uma regra Um casal que se separou E tem filhos menores de idade E que seja uma regra Que essa criança e depois adolescente Terá comportamento difícil Terá problemas de depressão Problemas de tristeza Muitos até poderão ir para o alcoolismo Até mesmo para as drogas Com autoestima baixa Dificuldade de aprendizado na escola Problemas de saúde Problemas hormonais Problemas neurológicos Muitas coisas acontecem E nós não podemos descuidar disto Não podemos ignorar esses dados Que não são dados meus Não são estudos meus somente São estudos apontados por organizações importantes Organização Mundial da Saúde Unicef Ministérios Órgãos do governo Que trabalham com esse estudo Com essa análise E ao mesmo tempo nós vamos ver então Então aumenta o número de casais Com filhos menores de idade Que vão à separação Que vão ao divórcio Em 2009 Destes números de pessoas Que nós dissemos que terminaram o casamento Com o divórcio Cerca de 174 mil Destes Cerca de 174 mil 65 mil E alguns números Para não arredondar aqui Tinha Filhos menores de idade Em 2010 Dos 339 mil divórcios Cerca de 89 mil Tinha Filhos menores de idade Em 2011 Dos 347 mil divórcios 148 Quase a metade Tinham filhos Menores de idade E aí eu e você Temos que fazer uma análise Na verdade nós temos que parar Para analisar Que rumo está tomando a família E que rumo está tomando a sociedade Por conta da família Por conta de tudo o que vem ocorrendo E aí nós vamos falar no próximo bloco As crianças como vítimas da separação Crianças como vítimas da separação Eu sei que você que está me ouvindo Você está Fazendo uma análise E na verdade essa análise Porque nós falamos no texto bíblico Que nós lemos Que o sentinela Se Deus não guardar Em vão Guarda o sentinela Em vão vigia O sentinela Deus Ele quer guardar a nossa família Mas ele quer que nossas famílias Também entrem pelo caminho Da palavra Deus não quer que a nossa família Que a nossa vida Seja conduzida Simplesmente por nós mesmos Nós Nos fazendo Deuses de nós mesmos Porque Se nós não queremos ouvir a Deus Somos nós que conduzimos a nossa vida Então nós Nos fazemos deuses De nós mesmos Não necessitaria Jesus ter passado Por o sacrifício na cruz Já que eu quero conduzir A minha vida Do jeito que eu quero Quero conduzir O meu casamento Do jeito que eu quero É pra pensar Programa cheio do Espírito Santo Eu volto Depois Do intervalo começar Chega mais perto Chega buscando Chega dando glória E dá lugar em vão Uh E a fofura Moda infantil Aqui em Olaria Tem muita novidade Preço bom pra você Camisetas femininas Camisetas masculinas Lindas pra você Shorts também Tudo R$ 9,99 Meias R$ 2,99 Qualquer par pra você Bora A partir de R$ 14,99 Grande quantidade De macacões Olha que show Cada shortinho lindo Short e saia Maravilhoso pra você Aqui na fofura Moda infantil Também temos tiaras Pra você Cada tiara Uma mais linda Que a outra Vem pra cá Fofura Moda infantil Avenida Júlio Antônio Turner Número 61 Aqui pertinho do Bramil No coração do Olaria Tudo chique Lindo E maravilhoso É aqui Na fofura Moda infantil Voltando com o programa Cheio de Espírito Santo No mesmo ritmo Você tá vendo que o programa Hoje tá um pouco mais Light, né? Porque eu quero ter Essa conversa com você Eu quero falar com você Eu quero falar olho no olho Com você Hoje eu não tô entrevistando Ninguém Nós não estamos Aqui com Muitos louvores É um programa de Olho no olho Tete a tete Frente a frente Nós dissemos no bloco Anterior Sobre os números De divórcios Os números De separações E colocamos também As estatísticas Dadas pelo IBGE Ano a ano E ao mesmo tempo Também o número De crianças Envolvidas Na separação Você pode imaginar O que é Para uma criança Viver o seu primeiro Ano de idade O seu segundo Ano de idade O seu terceiro Ano de idade Vendo papai E mamãe juntos Levantando Encontrando o pai E a mãe Levantando Encontrando a mãe E o pai E passado o tempo Aquele casal Não consegue Se entender E às vezes Não busca nem ajuda Às vezes Vão tentar resolver Os problemas Por si mesmo É verdade Existe um Adagio popular Que diz que Se a gente Continuar fazendo As mesmas coisas Sempre As coisas Não vão mudar E ao mesmo tempo Alguém diz Tente tudo Antes De ser tentado A não tentar Nada E tem pessoas Que não tentam Nada Tem pessoas Que estão vivendo Um problema sério No casamento Um problema sério Na família E por algum motivo Não procuram Ajuda De alguém Que tem até Condições De ajudar Vivem aquela angústia Entram pra dentro Das suas casas Brigam Discutem Não se falam Não se cumprimentam Quando não Parte pra agressão Física E muitas das vezes Os filhos assistindo E como é que fica A cabeça de uma criança Como é que é o modelo De uma família O que é o modelo De um pai O modelo de uma mãe Às vezes uma mãe agressora Às vezes um pai agressor E esta criança Vai crescer Vai se tornar Um adolescente Vai se tornar Um adulto E vai conviver Na sociedade Com todos nós Vai desejar Ou não Namorar Noivar Casar Ou vai ter Opções N Que a sociedade Coloca Mas o que é Que Deus coloca O que que Deus apresenta Como modelo Pra você e pra mim Deus criou A família A família não foi Uma invencionice Da sociedade Homem e a mulher Não foram invencionices Foram Deus Que criou E aí a sociedade Moderna Tende a valorizar O que o ser humano Quer O que o homem O que a mulher quer Às vezes Contra gosto Da vontade de Deus Mas o eu Fala mais forte Fala mais forte O querer ser Fala mais forte O autodomínio A pessoa quer dominar A sua vida E quer conduzir A sua vida Do jeito que ela quer E ela não quer Se subjulgar Ela não quer Estar debaixo De uma mão poderosa Ela não quer Estar debaixo Das mãos de Deus E nem Precisa ser obrigado Porque o evangelho A palavra de Deus Ela não obriga Ninguém Mas as consequências Das nossas escolhas A bíblia chega a afirmar Que há caminhos Que é o homem E aí nós falamos Num contexto global Parecem direitos Mas o fim destes caminhos São caminhos de morte Quantas pessoas morrendo Não é a morte física Somente quantas pessoas Morrendo No sentido de O próprio salmista Diz que Quando Davi Cometeu um erro A bíblia diz que Enquanto ele não confessou Aquele erro a Deus Enquanto ele se calou A bíblia diz que Que os ossos deles Envelheceram Existem pessoas Que estão aí Curtindo No pior sentido Da palavra Até enfermidades Porque não quer Se humilhar Debaixo das potentes Mãos de Deus A bíblia diz Humilhai-vos Pois Debaixo das potentes Mãos de Deus E ao seu tempo Ele vos exaltará Deus quer te abençoar Mas a estatística Continua dizendo As crianças Vítimas da separação Num estudo sobre 387 filhos De divorciados Foi constatado Não sou eu Que estou dizendo Por favor Não me julguem É o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE A ONU Diz A Organização Mundial Da Saúde Colocam isso Num estudo De 387 filhos De divorciados Foi constatado Um alto índice De agressividade Em crianças De 7 Aos 11 anos Agressividade Posturas agressivas Nas atividades físicas Nas atividades escolares Nós vemos aí na televisão Vídeos sendo postados Aí no Youtube De escolas que As crianças Partem pro tapa Partem pro soco Partem até mesmo Com armas Certa escola aí Mostrou Uma menina que era Muito linda Era muito bonita E as amigas Com inveja dela Partiram pra cima dela Pra desfigurar o seu rosto Para tentar ofuscar A beleza exterior Que ela tem Manifestando ainda Frequentemente A ideia de fugir De casa Com o fim De experimentar Como seria a vida Com outro pai E se possível Com a esperança De voltar a unir a família Crianças Que às vezes Pensam até Embora de casa E aí nós vemos Até adolescentes Moças Que começam a se envolver Em relacionamentos E aonde encontram Pessoas Homens Mulheres Tentando substituir Até mesmo A figura paterna Num relacionamento De amor Num relacionamento Que a pessoa Tenta levar Pra dentro Um casamento E dentro Do casamento O marido Não é pai A esposa Não é mãe Eles são marido E mulher Pai e mãe São outras pessoas E aí você vai ver Outra coisa interessante Que acontece Suicídio Na adolescência Suicídio Tem sido considerado A segunda Principal causa De morte Entre jovens De 15 A 19 anos Perdendo a pena Para os acidentes De carro E de motos A mídia Às vezes Não coloca Essas informações Às vezes Nós não vemos Essas informações De uma forma Muito abrangente As taxas do suicídio Entre jovens De 15 A 24 anos Aumentaram 2,7% A cada 100 mil jovens Para 13,2% Ou seja De 2,7% Para 13,2% A taxa de suicídio Entre jovens De 15 A 24 anos As famílias Que Que os encobrem Na tentativa De se proteger Dão De uma dor maior Por conta Desse infortunio Ou seja Há famílias Que tentam esconder Até mesmo Esses dados Alguns estudos Mostram Que até os 18 anos Uma pessoa comum Terá assistido Na TV A 96.798 Cenas De nudez Nas novelas Até na parte da tarde Alguns filmes Até na parte da tarde Quando você está trabalhando Às vezes Às vezes o seu filho Menor de idade 7,8 anos de idade Está em casa Assistindo uma programação Num dos canais De tantos canais Que existem E se você e eu Se nós não vigiarmos Se nós não orientarmos Se nós não tivermos Um diálogo franco Com nossos filhos Eles estão comendo Estes alimentos Todos E muitos deles Estragados Muitos deles Estragados E às vezes Mudando A sua formação Uma criança Teria assistido 163 mil tiros 130 mil assassinatos Tudo isso Dentro da sua própria casa Dentro da sua sala Nessa fase Os adolescentes Costumam ansiar Entusiasticamente Por sensações novas Chegando a fumar Tomar bebidas alcoólicas Ou até mesmo Usar drogas Tudo isso Como forma De se autoafirmar De uma certa independência A incidência de gravidez Na adolescência Está crescendo De uma forma alarmante Vê-se que De 1975 Para 89 O percentual Dos nascidos De adolescentes Grávidas E solteiras Aumentou 74,4% Em 1990 Os partos De mães adolescentes Representaram 12,5% De todos Os nascimentos Do país No Brasil A cada ano Cerca de 20% Das crianças Que nascem São garotas Com menos De garotas Com menos De 15 anos Grávidas Isso Muito maior Do que na década De 70 Hoje 30% dos partos Já são de adolescentes De 10 A 17 anos Já são mais de 700 mil partos De adolescentes Mais de 1 milhão E 200 mil Adolescentes Que engravidam Por ano No Brasil São 13 mil E 90 Abortos Por dia 570 Por hora 1 a cada 2 minutos 50% Das grávidas Nasceram Quando as mães Eram Adolescentes 518 mil Crianças Nascem Sem a figura Do pai O que podemos Fazer Para mudar Este quadro Como pais O que estamos Semeando Na vida Dos nossos filhos Como igreja Temos sido eficientes Na proclamação Das boas novas Esse É o programa Cheio do Espírito Santo Eu sou o presbítero Edson Flávio E quero falar francamente com você Sobre família E eu volto No próximo programa Com esse tema Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua participação E fique conosco Não fique triste não Nós queremos ver A sua família Abençoada Lares fortes Famílias Edificadas É o desejo do nosso coração Até o próximo programa Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Irmão Balançando na presença Do Espírito Santo De Deus Cheio Cheio do Espírito Santo Irmão Cheio de graça Cheio da bênção Cheio do fogo Cheio do manto Fica à vontade Chega mais perto Chega buscando Chega dando glória E dá lugar, irmão E a Fofura Moda Infantil Aqui em Olaria Tem muita novidade Preço bom pra você Camisetas femininas Camisetas masculinas Lindas pra você Shorts também Tudo R$ 9,99 Meias R$ 2,99 Qualquer par pra você A partir de R$ 14,99 Grande quantidade de macacões Olha que show Cada shortinho lindo Short saia Maravilhoso pra você Aqui na Fofura Moda Infantil Também temos tiaras pra você Cada tiara Uma mais linda Que a outra Vem pra cá Fofura Moda Infantil Avenida Júlio Antônio Tuller Número 61 Aqui pertinho do Bramil No coração de Olaria Tudo chique Lindo E maravilhoso É aqui Na Fofura Moda Infantil E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti